Olá galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo demais! Eu sou o Pedrinho e hoje a gente tá aqui no Toca Life World porque a gente vai tentar aí fazer um fantasma! Nossa, já tô até com medo, gente! A gente vai fazer um fantasma papel higiênico, é isso mesmo? Nossa, fantasma papel higiênico! Vai ser legal, eu acho! Então tá! Então primeiramente a gente precisa ir aqui nos dormitórios da Universidade. Oba! Vamos lá! Pronto, gente! Chegamos aqui enchendo os dormitórios! Aí é o seguinte, pessoal, a gente precisa, primeira coisa, apagar todas as luzes, fechar aqui a janela, eu vou desligar o rádio também para ficar bem sensuoso, aqui tem uma luz também acesa, vamos seguindo por aqui, apagando todas as luzes para ficar tudo no escuro! Ai, 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 gente! Já tô meio com medo aqui, nossa! Vamos apagar tudo aqui, isso! Vamos ver para o lado de cá, aqui tem mais um dormitório, muito legal! Vamos fazer ficar à noite, isso! Precisamos deixar de noite e vamos fechar aqui a janela! Pronto! Aí, gente, agora a gente vem aqui, ó, e é aqui no banheiro que vai rolar a mágica que o fantasma do papel higiênico vai aparecer! Então vamos lá! A gente precisa pegar aqui, ó, um papel higiênico, colocar aqui no vaso, fecha a tampa e dá a descarga! Ai, meu Deus, gente! Apareceu o fantasma mesmo! Então é verdade! Nossa! Nossa! Ai, 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 ai! Vamos ver se ele tem show, esse fantasma, gente! Ai, 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 olha a cara dele! Nossa, ele dá um grito! Uau! Ah, que legal! Até que ele faz uma cara simpática, né, pessoal? Mas ele dá um gritão! Nossa! Tem outra música, acho que ele tá ligado aqui, ah, ficou ligado ali o rádio! Nossa, gente, tá doido! Olha, ele fica tudo transparente mesmo! Nossa! Que legal! Vamos ver se ele tá com fome, esse fantasma? Será que ele come alguma coisa? Vamos dar pra ele aqui uma cebola, um cebola... Como é que chama isso? Um nabo? Hahaha! É um nabo, gente! Ele comeu uma pizza, então, que tal? Vamos ver! Ah! Hahaha! Legal, pessoal! Gostei já desse super papel higiênico aqui, fantasma! Legal! E aí, depois que você acende as luzes, ele continua aqui com a gente! Ah! Não vai embora! Oba! Vamos fazer ele ficar sol, vamos ver se ele fica também! Ficou também! Oba! Hahaha! Legal, pessoal! Então foi isso! Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo! Se gostou, já deixa aí o seu super like! Se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos jogos e vídeos! Haha! E a gente se encontra, né, pessoal? Claro! No próximo vídeo! É isso aí! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!